Rapazes, irmãos, bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Com minha alma, os desejei durante a noite. Isaías capítulo 26, versículo 9. A noite parece ser um momento particularmente favorável à devoção. Sua quietude solene ajuda a libertar a mente daquele barulho perpétuo que os cuidados do mundo os trarão ao seu redor. E as estrelas que olham do céu para nós brilham como se quisessem nos atrair para Deus. Não sei como você pode ser afetado pelas solenidades da meia-noite, mas quando me sentei sozinho meditando sobre o grande Deus e o poderoso universo, senti que realmente poderia adorá-lo, pois a noite parecia espalhar-se como um templo para adoração. Enquanto a lua caminhava, como sumo sacerdote entre as estrelas, os adoradores e eu mesmo me juntei àquela canção silenciosa que eles cantaram a Deus. Grande és tu, ó Deus, grande em tuas obras. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, o que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Acho que esse senso do poder da meia-noite não haja apenas sobre homens religiosos, mas há um certo poeta, cujo caráter, talvez, eu dificilmente poderia reprovar demais. Um homem muito longe de entender a verdadeira religião. Alguém a quem posso, suponho, com razão, um infiel, um libertino da pior espécie, e ainda assim ele diz sobre a noite em um de seus poemas. Quem alguma vez os contemplou brilhando e voltando-se para a terra sem lamentar, nem desejou asas para fugir e se misturam com o seu raio eterno. Mesmo com a pessoa mais religiosa, um homem mais distante do pensamento espiritual, parece que há algum poder na grandeza e quietude da noite para arrastá-lo para Deus. Espero que muitos de nós possamos dizer como Davi, pensei em ti continuamente, meditei em teu nome nas vigílias da noite e com o desejo te desejei durante a noite. Mas deixo esse pensamento junto. Não falarei absolutamente da noite natural, embora possa haver muito espaço para pensamento e expressão poética. Eu me dirigirei a duas ordens de pessoas e me esforçarei para mostrar o que eu concebo ser o significado do texto, que Deus o torne útil a ambos. Primeiro, vou falar com cristãos confirmados e a partir deste texto, trarei uma ou duas observações sobre o caso deles, se estiverem na escuridão. Em segundo lugar, vou falar com almas recém-despertadas, tanto se puder encontrar algum deles que possam dizer com minha alma os desejei durante a noite. Estou prestes a dirigir este texto aos crentes mais confirmados e o primeiro fato que devo educar a isso, a verdade do qual tenho certeza que ele admitirá prontamente, é que o cristão nem sempre tem um sol brilhante, que ele tem estações de escuridão e de noite. É verdade que está escrito na palavra de Deus, os seus caminhos são caminhos agradáveis e todos os seus caminhos são paz. É uma grande verdade que a verdadeira religião do Deus vivo é calculada para dar ao homem felicidade abaixo, bem com bem-aventuranças acima. Mas não obstante, a experiência nos diz que, se o curso dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito, ainda assim, às vezes, que a luz é eclipsada. Em certos períodos, nuvens de escuridão cobrem o sol e ele não vê nenhum brilho claro da luz do dia, mas caminha na escuridão e não vê luz. Agora, há muitos que se regozijaram na presença de Deus por muito tempo. Eles se deleitaram ao sol que Deus se agradou em lhes dar nos estágios iniciais de sua carreira cristã. Eles caminharam ao longo dos pastos verdejantes, ao lado das águas tranquilas, e, de repente, em um ou dois meses, eles descobrem que o céu glorioso está nublado. Em vez de pastos verdejantes, eles têm que trilhar o deserto arenoso. No lugar de águas tranquilas, eles encontram correntes salobrosas para o seu paladar e amargos para o seu espírito, e dizem, Certamente, se eu fosse um filho de Deus, isso não aconteceria. Oh, não diga isso. Você que está andando nas trevas, o melhor dos santos de Deus tem suas noites. O mais querido de seus filhos tem que caminhar por um deserto cansativo. Não há um cristão que tenha desfrutado de felicidade perpétua. Não há crente que sempre cante uma canção de alegria. Não é toda cotavia que sempre pode cantar. Não é toda estrela que sempre pode ser vista. E nem todo cristão é sempre feliz. Talvez o rei dos santos tenha dado a você um período de grande alegria no início, porque você era um recruta inexperiente e ele não o colocaria na parte mais difícil da batalha quando você se alistou. Você era uma planta-terra e ele cuidou de você na estufa até que você pudesse suportar o clima severo. Você era uma criança pequena e, portanto, ele o envolveu em peles e o vestiu com um manto mais macio. Mas agora você se tornou forte e o caso é diferente. Os feriados italianos não combinam com os soldados romanos e não concordariam com os cristãos. Precisamos de nuvens e trevas para exercer nossa fé, para cortar a autodependência que nos fazer colocar mais fé em Cristo e menos em evidência, menos em experiência, menos em estruturas e sentimentos. O melhor dos filhos de Deus repito novamente para o conforto daqueles que sofrem de depressão de espírito têm suas noites. Às vezes, é uma noite em toda a igreja de uma só vez e temo que tenhamos muito dessa noite agora. Há momentos em que Sião está sobre uma nuvem, quando todo o ouro fino se torna opaco e a glória de Sião se foi. Há épocas em que não ouvimos a pregação clara da palavra, quando as doutrinas são mantidas, quando a glória do Senhor Deus de Jacó é fraca, quando o seu nome não é exaltado, quando as tradições dos homens são ensinadas em vez das inspirações do Espírito Santo e tal estação é aquela em que toda a igreja está escura. Claro que cada cristão participa disso. Ele anda por aí, chora e clama. Ó Deus, por quanto tempo a pobre Sião ficará deprimida? Por quanto tempo seus pastores serão cães mudos que não podem latir? Seus vigias devem estar sempre cegos? A trombeta de prata não soará mais? A voz do Evangelho não será ouvida em suas ruas? Ó, há períodos de escuridão para toda a igreja. Deus conceda que não tenhamos que passar por outro, mas que a partir deste período o sol pode nascer para nunca mais se pôr, até que, como um mar de glória, a luz do brilho se espalhe de pólo a pólo. Outras vezes, essa escuridão sobre a alma do cristão surge de angústias temporárias. Ele pode ter tido um infortuno, como é chamado. Algo deu errado em seus negócios ou um inimigo fez algo contra ele. A morte atingiu um filho favorito. O luto arrebatou o queridinho de seu peito. As colheitas estão arruinadas. Os ventos se recusam a levar seus navios de volta para casa. Um navio bate em uma rocha. Outro naufraga. Tudo vai mal com ele. E como um cavaleiro que ligou para me ver esta semana, ele poderá dizer, Senhor, eu prosperei muito, mas quando eu era um homem mundano, desde que me tornei um cristão. Pois desde então, tudo parecia dar errado comigo. Eu pensei, disse ele, que a religião tinha a promessa desta vida, bem como da que está por vir. Eu disse a ele, sim, tinha. E assim deveria ser no final. Mas ele deve lembrar que houve um grande legado que Cristo deixou ao seu povo. Eu fiquei feliz por ele ter participado disso. No mundo tereis tribulações. Em mim terás paz. E é isso. Você pode estar preocupado com isso. Pode estar dizendo, olhe para o fulano e tal. Veja como ele se espalha como um louro verde. Ele é um ladrão e um homem perverso. Mas tudo o que ele faz prospera. Você pode até observar sua morte e dizer que não há bandas em sua morte. Eles não estão em apuros como os outros homens. Nem são atormentados como os outros homens. Ó amado, você está entrando no santuário de Deus esta manhã. E agora você deve entender o fim deles. Deus os colocou em lugares escorregadios. Mas ele os lançou para a destruição. É melhor ter as tristezas de um cristão do que as alegrias de um mundano. Ó, mais feliz ser acorrentado em uma asmorra com um Paulo do que reinar no palácio com um Acabe. Melhor ser um filho de Deus na pobreza do que um filho de Satanás nas riquezas. Anime-se então o seu espírito abatido se esta é a sua aprovação. Lembre-se que muitos santos passaram pelo mesmo e os melhores e mais eminentes crentes tiveram suas noites. Mas, ah, diz outro, você não descreveu minha noite, Senhor. Eu não tenho muito errados nos negócios e eu não me importaria se tivesse. Mas tenho uma noite em meu espírito, ó Senhor, diz alguém. Não tenho uma única evidência de meu cristianismo agora. Eu era um filho de Deus, eu sei. Mas algo me diz que eu não sou mais dele agora. Houve uma época em que me gabava de saber algo sobre piedade e Deus. Mas agora duvido que tenha alguma parte ou sorte no assunto. Satanás sugere que eu devo habitar em chamas sem fim. Não vejo esperança para mim. Receio ser um hipócrita. Acho que impus a igreja e a mim também. Temo que não sou nenhum deles. Quando eu viro as escrituras de Deus, não há promessas. Quando eu olho para dentro, a corrupção é negra diante de mim. Então, enquanto os outros estão me elogiando, estou me acusando de todo tipo de pecado e corrupção. Eu não poderia ter pensado que eu era tão ruim. Receio que não possa ter havido uma obra de graça em meu coração. Caso contrário, eu não teria tantas imaginações corruptas, desejos imundos, pensamentos duros de Deus, tanto orgulho, tanto egoísmo e obstinação. receio não pertencer a ele. Não pertencer a ele. Agora, esta é a própria razão pela qual você é um dos seus, que você é capaz de dizer isso, pois o povo de Deus passa pela noite. Eles têm suas noites de tristeza. Adoro ouvir um homem falar assim, eu não gostaria que ele fizesse isso sempre. Ele deve, às vezes, entrar na liberdade onde Cristo libertou. Mas eu sei que, frequentemente, a escravidão se apodera do Espírito. Mas você diz, certamente ninguém nunca sofre assim. Confesso que faço isso constantemente, e muitas vezes há momentos em que não pude provar minha escolha em Jesus Cristo, nem minha adoção, embora me regozije, porque na maioria das vezes posso chorar. Um devedor apenas da misericórdia da aliança eu canto. No entanto, em outras épocas, tenho certeza de que sou o cordeiro mais cruel do rebanho de Jesus. Adianto-me dez mil vezes mais do que eu, e se pudesse sentar-me no banco mais insignificante do reino dos céus, e soubesse que estava dentro, trocaria tudo o que tenho, e não acredito que algumas vezes tenha existido. Um cristão que não duvidava, de vez em quando, de seu interesse por Jesus. Acho que, quando um homem diz, eu nunca duvido, é hora de duvidarmos dele. Já é tempo de começarmos a dizer, ah, pobre alma, temo que você não esteja no caminho, pois se estivesse, você veria tantas coisas em si mesmo, e tanta glória em Cristo, mais do que você merece, que você ficaria tão envergonhado de si mesmo, como até mesmo para dizer, é bom demais para ser verdade. A primeira parte, então, é totalmente estabelecida pela experiência de que os homens cristãos frequentemente têm suas noites. Mas a segunda coisa aqui, é que a religião de um homem cristão, manterá a sua cor durante a noite, como minha alma os desejei durante a noite. Que grande quantidade de religião, de sapatinho de prata, temos neste mundo. Os homens seguirão a Cristo, quando todos gritarem, Osana, Osana, a multidão se aglomerará em torno do homem então, e eles o levarão à força, e o farão um rei quando o sol brilhar, quando o vento suave soprar. Eles são como as plantas sobre a rocha, que brotaram e por um tempo ficaram verdes, mas quando o sol se levantou e com calor fervente, imediatamente murcharam. Demas e Mr. Hold, e muitos outros, são pessoas muito piedosas em tempos fáceis. Eles sempre irão com Cristo à luz do dia, e permanecerão em companhia, enquanto a moda der à religião o benefício duvidoso de seu patrocínio. Mas eles não irão com ele à noite. Existem alguns produtos cuja cor você só pode ver à luz do dia, e há muitos professores cuja cor você só pode ver à luz do dia. Se eles estivessem na noite da angústia, se eles estivessem na noite de angústia e perseguição, você descobriria que havia muito pouco neles. Eles são bons à luz do dia, mas são ruins à noite. Mas, amados, vocês não sabem que a melhor prova de um cristão é à noite? O roxinol, se cantasse durante o dia, quando todos os gansos estão cacarejando, não seria considerado um músico melhor do que a carriça. Um cristão, se ele permanecesse firme à luz do dia, quando todo covarde é ousado, o que ele seria? Não haveria beleza em sua coragem, nem glória em sua bravura. Mas é porque ele pode cantar à noite, cantar em apuros, cantar quando é levado ao desespero durante a noite. É isso que prova a sua sinceridade. Tem sua glória na noite. As estrelas não são visíveis à luz do dia, mas tornam-se aparentes quando o sol se põe. Há muitos cristãos cuja piedade não queimou muito quando ele estava na prosperidade, mas será conhecida na adversidade. Observei isso em alguns dos meus irmãos agora presentes, quando eles estavam em profunda aprovação, não muito tempo atrás. Eu não os tinha ouvido falar muito sobre Cristo antes, mas quando a mão de Deus os roubou do seu conforto, lembro que pude discernir sua religião infinitamente melhor do que antes. Nada pode trazer nossa religião melhor do que isso. Moa um pouco o diamante e você o verá brilhar. Coloque um problema no cristão e sua resistência provará que ele é da verdadeira semente de Israel. Uma terceira observação disso para o cristão confirmado é Tudo o que o cristão quer na noite é seu Deus. Com desejos desejei durante a noite. De dia há muitas coisas que um cristão desejará além de seu Senhor, mas à noite ele não quer nada além de seu Deus. Não consigo entender como é, a menos que seja explicado pela corrupção de nosso próprio espírito, que quando tudo vai bem conosco, estamos colocando nossas afeições primeiro neste objeto, depois em outro e depois em outro. E aquele desejo que é insaciável, como a morte e profundo como o inferno, nunca fica satisfeito. Estamos sempre querendo algo, sempre desejando algo além. Mas se você colocar um cristão em apuros, descobrirá que ele não quer ouro então, que ele não quer honra carnal, então ele quer seu Deus. Suponho que ele seja como um marinheiro. Quando navega suavemente, ele gosta de ter bom tempo e quer isso, e aquilo para se divertir no convés. Mas quando os ventos sopram, tudo o que ele quer é refúgio. Ele não deseja mais nada. O biscoito pode estar mofado, mas ele não liga. A água pode ser salobre, mas ele não se importa. Ele não pensa nisso na tempestade. Ele só pensa no paraíso então. E é assim com o cristão. Quando ele está indo bem, ele quer este e aquele conforto. Ele está aspirando a esta posição, ou está querendo obter esta e aquela elevação. Mas deixe uma vez duvidar do seu interesse em Cristo. Deixe uma vez entrar em alguma angústia e problema da alma, de modo que fique muito escuro. E tudo o que ele sentirá será, com o desejo te desejei durante a noite. Quando a criança é colocada no andar de cima para dormir, ela pode ficar deitada enquanto há luz e olhar as árvores que balançam contra a janela e admirar as estrelas que estão saindo. Mas quando escurece e a criança ainda está acordada, ela chora por seus pais. Não pode ser divertido por mais nada. Assim, à luz do dia, o cristão olhará para qualquer coisa. Ele lançará seus olhos sobre este prazer ou e sobre aquele. Mas quando a escuridão se aproxima, é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Ó, por que estás tão longe de mim e da palavra de meu refúgio? Então é, dei-me Cristo ou então morro. Estes nunca podem satisfazer. Mas agora mais uma observação antes de eu deixar meu discurso aos santos confirmados. Há momentos em que todos os santos podem fazer e desejar. Temos um grande número de evidências de piedade. Algumas são práticas. Algumas são experimentais. Algumas são doutrinárias. E quanto mais evidências um homem tiver de sua piedade, melhor, é claro. Gostamos de várias assinaturas para tornar uma escritura mais válida, se possível. Gostamos de investir propriedades em um grande número de curadores para que sejas mais seguro. E por isso, gostamos de ter muitas evidências. Muitas testemunhas levarão nosso caso ao tribunal melhor do que procura. E, portanto, é bom ter muitas testemunhas para testemunhar nossa piedade. Mas há época em que um cristão não consegue. Ele dificilmente consegue uma testemunha para vir e atestar sua piedade. Ele pede que as boas obras venham e fale por ele. Mas haverá tal nuvem de escuridão sobre ele que suas obras parecerão tão negras que ele não ousará pensar em suas evidências. Ele dirá, É verdade. Espero que este seja o fruto certo. Espero ter servido a Deus. Mas não ousa alegar essas obras como evidências. Ele terá perdido a segurança e com ela o gozo da comunhão com Deus. Eu tive essa comunhão com ele. Talvez ele diga. E ele convocará essa comunhão para vir e ser uma evidência. Mas ele esqueceu e não vem. E Satanás sussurra que é uma fantasia e a pobre evidência de comunhão tem sua boca amordaçada para que não possa falar. Mas há uma testemunha que raramente é amordaçada e que eu confio que o povo de Deus sempre pode aplicar mesmo à noite. E isto é. Eu tenho te desejado. Eu te desejei durante a noite. Sim, Senhor. Se não tenho crido em Ti, tenho desejado vocês. E se não gastei e fugi, gasto em seu serviço. Mas uma coisa eu sei. E o diabo não pode me vencer. Eu tenho desejado você. Isso eu sei. E eu também te desejei durante a noite quando ninguém me via. Quando os problemas estavam ao meu redor. Agora, meus amados, espero que haja muitos de vocês aqui nesta manhã que sejam fortes na fé. Talvez você não queira o que eu disse. Mas aconselho-o a tomar este licor. E se não precisar beber agora, coloque um pequeno frasco e o carregue consigo até que o faça. Você não sabe quanto tempo pode demorar antes de desmaiar. E assim como o Senhor Greit deu à Cristiane uma garrafa de vinho para levar com ela para que ela pudesse beber quando estivesse cansada, então pegue isso e não ria de um pobre crente desprezado porque ele não é tão forte quanto você. Você mesmo pode querer isso algum dia. Eu digo a você que há momentos em que um cristão estará pronto para entrar em um buraco de rato se ele puder entrar no céu. Quando ele ficaria feliz em jogar qualquer coisa fora para entrar na menor fenda para escapar de seus medos. Quando o mais mesquinho a evidência parece mais preciosa que o ouro. quando o menor raio de sol vale todas as riquezas do peru e quando uma gota de conforto é mais doce do que um céu inteiro pode ter sido em outras estações. Você pode ser levado à mesma condição. Então leve esta passagem com você e tenha-a pronta. Tenha-a pronta para implorar ao trono. Com desejo te desejei durante a noite. Amém.